Eu te dou razões pra não me perdoar Mas ouça-me um pouco, senta aqui no sofá Desculpa esse cheiro forte de bebida É que há porque as mágoas tentando te esquecer Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira Viver na carência não vira Me ama direito, já faz mais um beijo Nunca a gente fez amor Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira Viver na carência não vira Se eu durmo na rua, a culpa é sua Que não me deu valor O coração chora, chora de amor O coração chora, chora de amor Tene, produções, Augusto, produções Pode que a eslova, pode que a voz se escora Hashtag Tê Pra falar a verdade, eu sou louco por você Quanto dias, quantas horas e segundo pra te ter Quer saber, tem um tempo pra com isso Isso tá virando vício Eu sou louco por você O coração chora, dia e noite Fica tentando me enganar Afundindo minha mente Agora não sei o que vai dar Ele é bandido, desobedece Faz qualquer coisa, briga com a mente E de repente, quando se veja, tá apaixonado Ele é bandido, desobedece Faz qualquer coisa, briga com a gente E de repente, quando se veja, tá apaixonado Mas você tá amando, esse amor não é correspondido O coração chora, chora de amor 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 Obrigado.